Tá fantajado de que? De que? Só de peru, ó! Ah, e você? De político, ó! De político, ó! Aí, olha o corcudo de Notre Dame, né? O Sonnetti tá aqui! Joga avião! Agora, quem? Olha, saindo o primeiro aviãozinho! O aviãozinho bomba! De 5 mil cruzeiros! Mais um aviãozinho bom de 10 mil cruzeiros! 10 mil cruzeiros! Vai, 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 Rocky! Vai! Joga avião, Rocky! Vai, Rocky tá bebendo no bar, não quis jogar avião! Enfim, agora você, Lovador, é? Olha, Patrão, o prêmio de 2 mil cruzeiros! E a inscrição agora passou para 5 mil cruzeiros, viu, Patrão? Ó, ok? Ah, então, vamos lá, quem é você? Oi! Ó, que obrigado, Doutor! Eu sempre presente no mesmo momento! É teu, Baldo Luiz, falando mais uma vez aqui para ganhar o seu dinheiro! E aí, você vai fazer o quê? Então, você vem com as despesas pagas, você fica na rodovera do Gliceno, até os 5 estrelas! Vamos lá, então, vai fazer o quê? Vou fazer um número incrível! Nunca tentado antes! Eu serei o novo líder do grupo... Lindo! Lindo! Obrigado, Doutor! Vou cantar a música do Nirvana no Ibirapuera, ao vivo! Bem, vamos lá, com o Ibirapuera, então, com a imagem do Adalto Nascimento, homi! Ei, pessoal! Eu sou o novo integrado do Nirvana! Vou cantar para vocês agora uma música muito bonita! Elvis crying now! Andy squibble! Rapadura! Banho Cleito! Peraí, pessoal! Deixa eu cantar! Peraí, pessoal! Peraí! Peraí, pessoal! Peraí! Peraí, pessoal! Peraí, pessoal! Peraí, pessoal! Tá desmaiado! Tá desmaiado! Ele morreu! Ele morreu! Ele morreu! Ele morreu! Ele morreu! Ele morreu! De tanta porrada! Que alegria! Que linda! Não voltou depois do intervalo comercial com Toma Tudo Sem Dinheiro, Rota! Não vai embora! Toma Tudo Sem Dinheiro! Volta já!